Por que que tu ficou assim, hein? Tu foi se entregar logo pra um cachorro, Bela? Aí no meio da rua? Tu não tem vergonha não, hein? Não! Espera aí, Bela! Espera! Fala assim, Virgínia! E agora, como é que eu vou fazer, hein, Bela? Como é que eu vou fazer? Porque agora a gente tem que arranjar um cachorrinho ou uma cachorrinha Como é que a gente vai doar esses teus cachorrinhos, hein? Hein, Bela? Vem cá, anda! Ó, vem cá! Não é pra esconder o ossinho aí, não! Vem cá, anda! Vem cá! O que que a gente vai fazer agora, hein? Tu pegou um homem logo aí na rua, rapaz? Não era pra fazer isso, não! Não era, não! E agora? Tu tá grávida! Fazer o quê? Hein? Só Jesus misericórdia, né? Porque a gente vai ter que fazer doação desses cachorros E quem que vai querer? Hein, Belinha? Eu tô muito triste! Tá certo? Muito triste mesmo! Muito triste! Como é que a gente vai fazer isso, hein? Hein, Bela? Hein, Belinha? Como é, Bela? O que a gente vai fazer? Olha, Belinha? Vem cá! Claro! Tchau! shee! Tchau, tchau.